Shampoos que deixam o cabelo mais liso e comportado, com menos frizz e que facilitam a escovação e a chapinha. Eudora Liso Intense é um shampoo bem hidratante, que deixa o cabelo bem lisinho, bem comportado, com menos frizz e tem um cheiro maravilhoso, vale super a pena. Liso com força da Haskell também deixa o cabelo bem lisinho, bem comportado, super disciplinado e ele tem biotina na fórmula, que deixa o cabelo mais forte e mais resistente. Mais Liso da Biostratos também deixa o cabelo mais lisinho, mais comportado, com menos frizz e ele tem ação anti-umidade, então ele ajuda a controlar o frizz nos dias mais quentes e mais úmidos. Liso Descomplicado da Amandie, além de deixar o cabelo mais lisinho, ele tem ação nutritiva, então é um ótimo shampoo para cabelos mais ressecados, porque ele vai limpar e nutrir ao mesmo tempo. E o shampoo Alinhador Liso dos Sonhos da Yosef também é muito bom, também deixa o cabelo super lisinho e comportado e ele limpa mais do que os outros. Então se você sente que o seu cabelo pesa quando você utiliza shampoos para cabelos lisos, tem do shampoo Alinhador que você vai gostar.